Fala galera, belezinha? Jorjeta na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hora Play. Confere a sua inscrição, confere o seu sininho, pois a gente vai falar de Playstation 6. Como é que é, Jorjeta? É isso mesmo, parece que esse console já está em desenvolvimento. Ou para a alegria das pessoas que já estão vendo aí, né, parcelando o Playstation 5 Pro na pré-venda, aí durante 48 meses pagando aquela bagatela maravilhosa. Mas olha só que coisa linda e cativante, gente. Por quê? Você vai pagar 7 mil reais em um console que depois aí de uns 3 anos, 2 anos, provavelmente, ele já vai ser substituído. Vamos, papai, vamos entender então o que está acontecendo? Pois olha só, cara, já no final do ano então a gente vai ter o lançamento do Playstation 5 Pro Strosha, né, como eu gosto de chamar. Foi lá no X que a gente cunhou esse termo. Mas, no entanto, este não é o único console que a Sony está aí produzindo, pois o novo rumor aponta que o Playstation 6 estaria sendo apresentado para alguns parceiros da marca. Pois, segundo o jornalista Anton Logvinov, a Sony teria apresentado este protótipo do sexto console principal aí da Playstation para alguns parceiros específicos durante a Tokyo Game Show realizado no mês passado e a apresentação teria sido feita em portas fechadas. O que tudo indica foi apenas um protótipo inicial do console, com a versão final ainda estando alguns anos de distância para chegar ao mercado e na mão dos jogadores. É o que eu falei para vocês, gente, nas lives e afins. O Playstation, o que a Sony quer fazer com o Playstation? Quer transformar ele numa marca de luxo como é o iPhone, entendeu? Então, o negócio, cara, o objetivo deles é ficar lançando ali num gap cada vez menor consoles novos para trazer esse hype de, ai, o FOMO, né? Fear of missing out. Ai, eu tenho que ter o Playstation 6 Pro. Ah, papai, me dá, me dá, entendeu? Essa é a parada que a Sony quer fazer com o Playstation. E, na minha opinião, cara, isso aqui é uma das decisões mais idiotas do mundo. É você não saber o que o seu mercado consegue entregar. Vamos fazer um paralelo interessante, porque acho que essa galera não estuda a própria indústria, não estuda o próprio histórico da indústria onde eles atuam. Lá nos anos 90, a gente teve a Atari, por si só, que se lascou bonito, né? Saturando o mercado de jogo ruim e tal, o que fez, por exemplo, com que a Nintendo criasse ali um controle de qualidade colocando uma quantidade X de jogos que determinados estúdios poderiam fazer. Tanto que isso fez com que muitas empresas, na época, pegassem e criassem estúdios paralelos para poder burlar, né? Daquela volta, assim, no canto, assim, com as leis da Nintendo para poder lançar mais jogos e afins. Maravilha. Só que, depois da Atari ter se lascado, ela tentou voltar com tudo com um console de 64-bits, na época em que o 16-bits e o 32-bits ainda estavam chegando, né? Mas o 16 era o padrão da indústria, era onde os desenvolvedores conseguiam trabalhar e entregar. O que aconteceu com o famigerado Jaguar da Atari? Foi um fracasso estrondoso. Era um console poderoso. Era um console onde você poderia alcançar patamares elevados. Só que a grande questão é o seguinte. Não teve nenhum tipo de base formada, né? Um milhão de consoles para você vender o seu jogo, que vai custar, provavelmente, 10 milhões para ser produzido. Não teve nada disso. Então, cara, me desculpa, Sony, mas vocês já cometeram o erro da Nintendo lançando um PlayStation Portal, que é, literalmente, o Wii U do PlayStation. Em vez de copiar o Switch, vocês copiaram o Wii U, cara. Como assim, velho? Vocês não viram que a Nintendo quase se lascou por causa dessa porra? Meu Deus, sabe? E agora eles estão querendo lançar o PlayStation Jaguar. Entendeu? Esse é o paralelo, gente. Eles estão dando um tiro no próprio pé. Por quê? Lançar consoles poderosos é uma coisa legal, mas a indústria tem que estar preparada. Sabe? A indústria tem que estar segura de produzir jogos que vão ter como objetivo estes consoles mais poderosos, mas, mais uma vez, tem que ter base formada. Tem que ter ali 6 milhões, 7 milhões, 10 milhões de clientes em potencial, porque senão não vinga o investimento. Entendeu? Cara, é tão lógico isso que eu estou falando, mas esse pessoal parece que não entende. Lembrando, é só rumor desse PlayStation 6. Mas, cara, olha o gap do Play 4 para o Play 5, por exemplo. Foi bastante... Foi grande até. A gente estava especulando na época que era 2018, né? O lançamento do PlayStation 5. Até que o Play 4 teve uma lifespan, né? Uma longevidade boa. Mas também teve aquelas frescuras de PlayStation 4 Pro e o escambau todo. Sabe? E a mesma coisa. O nego pagou lá não sei quantos mil reais no PlayStation 5 padrão e agora está vendo aí no meio da geração console que é só um pontapé para o próximo daqui 3 anos, velho. Sabe? É triste. Mas vamos continuar. Bom, em documentos vazados, a Microsoft também está nessa de querer fazer com que o Xbox torne-se também uma Apple da vida. A Microsoft, então, menciona que a empresa estaria planejando lançar a sua próxima geração de consoles em 2028. Tá ligado? Tá longe ainda? Tá longe. Entendeu? É um gap até que interessante. Só que, mais uma vez, card aí para vocês verem. A Microsoft está uma zona. Os jogos não estão sendo lançados. Tá tudo em Development Hell. Entendeu? Pedindo ajuda para estúdios terceirizados para conseguir finalizar os projetos. E, mais uma vez, não está vingando as especificações dos consoles atuais. Os 12 Teraflops, o escambau todo. Ai! O Ray Tracing, o escambau. Nada disso está vingando. Nada disso está sendo elucidado pela indústria. E, mais uma vez, é o que eu falo, cara. É legal você ter os jogos ali que vão ter o top high graphics, o escambau? Sim, isso é top. Isso é maravilhoso. Mas, mais uma vez, os desenvolvedores precisam ter segurança dos seus lançamentos. E outra, direção de arte sempre vai superar em quesito de a qualidade gráfica fotorrealista. Mano, se o seu jogo for bonito, se o seu jogo for cativante, tiver os apelos adequados para a sua proposta, acabou, velho. Entendeu? Então, veja, por exemplo, o Metaphor, que vai lançar aí daqui a pouco. Lindo o jogo. O jogo de luta do Bleach também parece estar bastante interessante, principalmente no quesito visual. Isso que o pessoal não entende. Você não precisa ter ali os poros da pele do personagem ou os pelos faciais ali à mostra. Ou o Shattered Scattering, que eu acho maravilhoso, né? Acho que é isso a nomenclatura, né? Quando a luz, assim, fica translúcida na orelha e em pontos do dedo escambau. Isso é bem legal. Mas a grande questão é essa. A indústria não está preparada para um PlayStation 5 Pro. Imagina um PlayStation 6, sabe? Porque, mais uma vez, quem acompanha, por exemplo, alguns canais mais técnicos, Digital Foundry ou até mesmo aqui o Terra Stupini, que nós temos detonando o Guik lá, do Gotikose, já sabe muito bem, cara, que, mano, não faz sentido esse balancete da nossa querida PlayStation lançar um PlayStation 5 Pro. E qual é o marketing deste console? É remaster de The Last of Us? É remaster de Horizon Zero Dawn? É remaster de Homem-Aranha? Meu Deus! Entendeu? O jogo, a gente já vai falar do Ghost of Utah, porque essa é a parada que eu queria conversar com vocês, que é, nem os estúdios principais da Sony estão preparados para os consoles que já estão no mercado. Imagina um PlayStation 6, mas vamos continuar aqui. Bom, o mercado, né, agora a gente vai receber o PlayStation 5 Pro, né, no caso, pela bagatela de sete pau. Vai lá, cara, você pode dar a entrada num Corsa usado aqui, mas ainda assim é um carro, né? Ou você paga lá o seu PlayStation 5 Pro. Falando de Ghost of Tsushima, Ghost of Yotei, né, no caso aqui, ou Yodei, Yoyagi, Yoles, né, nós temos vários trocadilhos maravilhosos, porque eu queria elucidar para vocês justamente esse fator de que a própria Sony não está preparada para atender o console que ela lançou. Imagina já colocar ali um console para 2027, 2028, que até que eu acho que é uma deadline segura. É terrível essa situação, sabe? Mas vamos lá, vamos entender o que está acontecendo então. Pois Ghost of Yotei pode ser adiado para 2026, pois o estúdio, no caso, estava trabalhando em uma sequência para Ghost of Tsushima. Entendeu? Essa é a grande questão que vocês têm que entender agora. Se liga só. Bom, o gerente sênior de comunicação, a nossa querida Chupa Soco, né, a Sucker Punch, ele entrou lá no... Ele fez algumas declarações, algumas comunicações, e o nosso querido Andrew Goldfarb, né, ele trouxe novidades a respeito desta sequência, entre aspas, de Ghost of Tsushima, que é o seguinte. Somos eternamente gratos pelo sucesso de Ghost of Tsushima, que, mais uma vez, eu considero o último grande jogo da PlayStation. E mal podemos esperar para que todos vocês experimentem o Yotei em 2025. Bom, um novo boato lá do Endman, que já é consagrado nosso aqui, que a gente falou bastante desse canal, principalmente no que tange a nossa querida Bugsoft, foi lá que a gente falou a respeito das questões de adiamento do Assassino Clever Sombras, do porquê a Ubisoft provavelmente ser vendida em breve. Tudo isso a gente falou lá nesses vídeos passados, que foi oriundo desse canal e suas fontes. O que que acontece? Aparentemente, o jogo Ghost of Yotei nem está perto de ser concluído. Nem perto disso, rapaz. Pois a chance... Existe uma chance bem pequena deste game ser lançado ainda em 2025. Poderia facilmente cair para 2026. Todas as fontes com quais ele teve contato esperam que aconteça um atraso e que este seja anunciado aí no futuro. Aí você já sabe qual é a desculpinha. Vamos polir o jogo, fazer com que ele se torne mais marcante para os nossos players. Esse é o papinho sempre, velho. Esse é o papinho sempre. Mas você me pergunta, pô Jojeta, por que o jogo não vai sair então no ano que vem aí? Vai ficar, pode ser adiado para 2026, né? 2026, eu falei, Playstation 6 talvez já nessa época aí. 2028, escambau todo, Ghost of Yotei, remastered, né? Todas essas paradas aí. O que que acontece? Bom, a Sucker Punch, na verdade, não estava trabalhando em Yotei. E sim em uma sequência de Ghost of Tsushima. Como o Jin Sakai. Inclusive, a Playstation, que agora tem essas iniciativas aí de live actions, filmes e séries do escambau. A gente sabe muito bem que um dos projetos é a adaptação cinematográfica de Ghost of Tsushima. E aí eu te pergunto, cara, você vai lançar, provavelmente esse filme pode ser lançado ali junto com Ghost of Yotei. E você lança esse filme com o protagonista Jin Sakai falando a respeito de Ghost of Tsushima. E em vez de você lançar uma sequência para o seu jogo que daria continuidade ao jogo original e também ao filme. Você literalmente joga tudo isso fora. Então, faltou uma conversa aí, cara. Faltou alguém encostar um neurônio no outro ali e chegar nessa conclusão de que por que raios a gente vai lançar um Ghost of Yotei? Se eu tenho o filme. E, obviamente, vai ter o Ghost of Tsushima Remastered também aí para lançar junto com o filme. Provavelmente pode até vender mais que o Ghost of Yotei. Por que eu estou com essa bagunça toda aqui, cara? A explicação é bem simples. Consultoria dei. Entendeu? Porque, olha só. Bom, disseram-me originalmente que Yotei não era o jogo original. Na verdade, seria um Ghost of Tsushima 2, estrelado por Jin Sakai. Mas, em alguns momentos durante o desenvolvimento, o jogo foi interrompido e depois mudou completamente sua visão. E essa personagem, Atsu, que vemos, não foi originalmente decidido para ser o personagem principal até mesmo deste jogo. Pois, de acordo com as fontes, o mundo e o design de Yotei são amplamente baseados nos recursos que estavam presentes durante a produção de Tsushima 2. Aparentemente, o trabalho começou em Tsushima 2 cerca de dois meses após os dados oficiais de vendas do sucesso do primeiro jogo. Afinal de contas, lembrando, Ghost of Tsushima 2 é um sucesso ímpar da Sony porque ele custou 60 milhões de dólares para ser produzido. E é um sucesso muito maior até mesmo que provavelmente o Laelio of Us Parte 2, que ficou até ali preso em estoque de loja, pensando que ia ser a parada. Quando foi ver a parada foi Ghost of Tsushima. Foi lançado também recentemente para PC e a galera amou bastante. Eu também gostei bastante do porte, ficou bastante legal. Mas essa é a grande questão. Esse Ghost of Yotei, te digo que o orçamento já não é esse. Já não é esse, já deve passar aí da casa dos duzentinhos também, viu? Principalmente com o que a gente vai relatar aqui. Pois a era de colocar, por exemplo, o jogo 300 anos no futuro após Tsushima foi decidida porque seria mais fácil convencer as pessoas, né? Inclusive a equipe interna da Sucker Punch, para que o jogo fosse estrelado por uma mulher. E a gente já, mano, vocês não estão ligados, mas a gente já falou a respeito da modelo de rosto dessa personagem aí, Atsu, né? Que é queer, é gênero fluides, uma hora é homem, outra hora é mulher. Vocês estão ligados que o identitarismo pegou todos os estúdios da Sony e só não pegou o Ghost of Tsushima porque não deu tempo na época, entendeu? Mas, obviamente, na sua sequência, onde agora a gente tem um estúdio, olha só, estúdio de Ghost of Tsushima ali na direita e estúdio de Ghost of Yotei na esquerda. Algo de errado não está certo. E eu não estou falando aqui que o problema é ter mulheres dentro de um estúdio de desenvolvimento. Cara, deixem de ser idiotas, o problema não é ter mulheres dentro de um estúdio de desenvolvimento. O problema é que todas essas mulheres provavelmente vão votar no Biden. Provavelmente é ajudem e salvem as crianças trans, entendeu? É isso que a gente está falando, é identitarismo, entendeu? Não são bons desenvolvedores, tá ligado? Não são a galera que, por exemplo, aqui deve ter feito a porra do crante e não ter reclamado. Enquanto a galera da direita ali, provavelmente, ai, eu estou trabalhando 10 horas aqui, eu estou sendo oprimido, vou processar a Sucker Punch e denunciar tudo para o Bloomberg, tudo para o Jason Schreier, entendeu? Essa é a parada que a gente conversa. Bom, o que acontece, né? Disseram-me que Yotei pode ser menor que Ghost of Tsushima por causa destes problemas de desenvolvimento nos bastidores e o fato de que eles deixaram de Sakai de lado para colocar esta nova heroína, Atsu. Isso levou a muitas mudanças de ativos e a mudança na história, mas a ideia central de Jin ser caçado por um ronin foi mantido, mas é claro, substituído por Atsu. Então ela vai ter um perseguidor stalker do patriarcado Mavatam, gente. Podem meter também que a invasão mogol acabou 300 anos atrás, o escambau todo, agora chegou a era do quê? E dos cristão-ãos católicos aqui, os jesuítas portugueses, eles estão querendo corromper Yotei? Nem sei se chegou a ter essa questão nesta localização aí com os jesuítas, né, cara? Que inclusive é sabiamente ali abordada, né, em Shogun, que mais uma vez é uma das melhores séries aí da atualidade. Assistam Shogun, gente, beleza? Mas olha só que coisa interessante, também está supostamente sendo desenvolvido este game como um jogo de cross-gen, por enquanto é anunciado para a Playstation 5, mas porventura eles podem também falar que pode chegar para o Playstation 4, pois a Sucker Punch e a Sony estão preocupadas que o jogo não seja vendido se não estiver disponível para uma base de instalação maior. Lembra o que eu falei do Jaguar, os tempos atrás, o Playstation 6? É o que eu falei, cara, você não vai ignorar que o Playstation 4, por exemplo, tem uma base de players ativos muito grande ainda, entendeu? Pô, o Playstation 5 está bem também, sabe? Mas é o que eu falei, este jogo não custou 60 milhões, não está custando 60 milhões, para falar a verdade. E mudança de escopo, me desculpa, mas altera a budget também. Bem, Ghost of Yotei deve custar aí uns 150 para ser humilde, tá? Porque a gente já viu, por exemplo, Homem-Aranha 2 custou 300 milhões para ser feito, né, cara? Então, olha lá. Bom, foi revelado também, as fontes informaram que o projeto poderia ser reduzido dependendo também da recepção do público. E, de certa forma, cara, o anúncio desse Ghost of Yotei foi um negócio, assim, sabe, para chamar atenção para o State of Play e o escambau todo, mas parece um pouco, digamos assim, tímido, sabe? O anúncio como um todo. Não parece que o jogo está pronto realmente para 2026. Por quê, cara? Porque não lançou uma gameplay logo no jogo, já que ele só falta um ano para lançar, entendeu? Ghost of Tsushima mesmo teve gameplay ali um ano antes do lançamento dele. Vamos continuar. Como me disseram, se a recepção de Yotei não melhorar, isso pode reduzir o jogo em termos de escopo e recursos. Se a Sony começar a perceber que a opinião pública sobre este game não está mudando para melhor, eles optarão por um pacote de conteúdo geral menor. E a gente já sabe, Ghost of Yotei teve um backlash muito grande dos trolls que fizeram ali o gerente de monetização da Ubisoft ficar triste. Ai, estão torcendo para o nosso fracasso. Até mesmo gente da nossa própria indústria está torcendo para que a gente quebre, certo? Não viu essa notícia? Está linkado aí no card também para vocês, certo, gente? Então, vamos ver o que vai acontecer quando a gente tiver mais informações, até mesmo de um possível adiamento de Ghost of Yotei. Mas olha só que interessante, falando então do abandono do Jin Sakai. Pois lá na Playstation Blog o Goldfarb falou que a Sucker Punch queria continuar inovando e para criar algo novo, mais familiar, olhamos além da história de Jin Sakai e da ilha de Tsushima e mudando, a gente agora mudou nosso foco para esta ideia de fantasma. Agora o Ghost é literalmente Assassin's Creed, qualquer um pode se tornar um assassino, olha só que coisa boa. Agora a ideia de Ghost, que não era uma ideia de uma patente militar. Não, cara, era o Jin Sakai que estava ali numa jornada de vingança, onde ele tinha esse paradigma de vou seguir a filosofia do Bushido, aonde eu vou ser um samurai honesto, aonde as minhas lutas vão ser honestas e diretas com os meus inimigos, ou eu vou virar um ninja maluco e tascar espada em todo mundo na escuridão. Essa é a parada de Ghost of Tsushima, tem nada a ver com... Ai, é uma patente, todos nós somos ghost. Hashtag aí nos comentários, gente, todos nós somos ghost. E deixa aquele like também. Bom, na Sucker Punch adoraríamos, olha só, adoramos histórias de origem e a gente quer explorar o que poderia significar ter um novo herói usando uma máscara de fantasma e descobrir uma nova lenda. Aquele papinho de sempre, né, cara? Isso nos levou a Ghost of Yotei, uma nova protagonista, uma nova história para desenrolar uma nova região do Japão para explorar. Cara, isso aqui também soa com essa maldita pecha que existe na indústria do entretenimento, que é o famoso vamos expandir a história. Ghost of Tsushima que antes era Jin Sakai, agora vai ter Ghost of sei lá o que, que vai se passar na Mongólia também, vai ter o Ghost of Seul, vai ter o Ghost of, sei lá, Brasília, entendeu? Agora Ghost dá a parada toda, entendeu? Esse é o lance. Ghost of Salvador. Entendeu? Bom, Nate Fox, um dos diretores criativos, falou da New York Times que quando começamos a trabalhar em uma sequência, a primeira pergunta foi qual é o DNA de Ghost? Qual é a essência? Trata-se de transportar o jogador para um romance e beleza do Japão feudal. É, tá bom. Jason Connell compartilhou que o cenário do jogo foi inspirado em uma viagem que ele fez ao Japão, onde visitou o Monte Yotei, onde ele se sentou durante horas e ficou olhando o quão impressionante era aquela montanha linda e maravilhosa. Bom, este também é o primeiro jogo da Sucker Punch construído do zero para o Playstation 5. Isso se não acontecer o lance da Sony exigir que ele também seja lançado para o Playstation 4 para ter uma base maior de galera, principalmente porque o Ghost of Sushima fez um sucesso enorme no Playstation 4 e muita gente não está querendo comprar o Playstation 5 por diversas questões e afins, né? E isso pode ser também aí um impeditivo do budget, né? Porque agora tem que portar o jogo para o Playstation 4 também, senão o negócio fica louco. A gente está empolgado em construir sobre a base visual que estabelecemos em Tsushima, tornando o mundo ainda mais real. É papai do céu assim, Tsushima é um jogo assim, cara, que no quesito de ambientação ele brilha, cara. É lindo demais. Tinha uns problemas ali, não tinha colisão com árvore, algumas partes ali eram meio, não digo mal feito, mas não deu tempo de fazer. Mais uma vez, 60 milhões, mas mesmo assim entregaram um baita jogo que foi Ghost of Tsushima. Bom, agora eu quero saber de você, meu querido. Vai comprar o Playstation 6 para jogar Ghost of Yotei remasterizado? Vamos conversar aí embaixo a respeito deste futuro pleno dos games que está maravilhoso, não é verdade? Não se esqueça então de deixar aquele like cabuloso, se inscreva, confira a sua inscrição, confere o sininho, certo? Comente, compartilhe este vídeo. Um abraço para os nossos membros maravilhosos que moram no meu coração. Supremos, Breno, André Kleber, Marcos, Lendários, Wagner, Renato, Emir. Torne-se membro também, cara, que aí o seu nomezinho vai aparecer aqui, beleza? Vou atualizar essa planilha em breve. Um abraço para todo mundo e tamo junto de mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho